Glória a Deus irmãos, Jesus é bom né? O Rodrigo pegou a gente tudo de supetão aqui É bem, você tem que estar preparado, não tem boi não, né Rodrigo? Os irmãos tem que estar ligados no trono Eu também fui pego de surpresa hoje, mas Deus é bom, estou feliz com Jesus Eu estava aqui sentado, aí o Espírito Santo falou assim no meu coração Olha só irmão, é muito tremendo, porque as vezes a gente fala assim Da minha cabeça, estou ficando louco né? E eu estava mesmo, eu entrei umas três vezes e falei, não é loucura, é loucura Eu passava, é loucura E o Espírito Santo falou assim para mim, vai na prateleira e pega a Bíblia que está lá guardada A Bíblia da Scofield, que é uma Bíblia boa aliás E eu não entendendo nada e tal, aí eu abri no texto aqui Quando eu fui ver, eu falei, Jesus amado Agora eu entendi, o mistério de Jesus Então nós vamos fazer uma leitura aqui, muito poderosa Dentro dessa Bíblia aqui, de Deus Hoje eu estou sem o tablet, mas a gente está com o maior instrumento que nós podemos ter Que é a palavra do Senhor, não é irmãos? E a Bíblia aqui do Scofield, ela tem uma observação muito interessante Eu quero compartilhar com vocês Que diz assim, no Pentecostes o Espírito veio sobre todos aqueles crentes Que é no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4 Vamos fazer essa leitura, pode ser? No livro de Atos, capítulo 2, versículo 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito os habilitava Amém? Na sequência diz, na sequência da leitura da Bíblia, tá bom? Da observação bíblica Depois do Pentecostes, o Espírito era concedido aos que criam Em alguns casos, pela imposição de mãos Então, quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos Nós entendemos com isso que enquanto o Senhor Jesus estava aqui na terra Ele era a autoridade aqui Ele era a autoridade sobre o ser humano Então, ele era a proteção para as pessoas Ele era a direção para as pessoas Por isso que a multidão seguia e praticava o que ele falava E ali ele fazia discípulos, ali ele levantou apóstolos Ele estrategicamente levantou homens Para ajudar no ministério Então, enquanto Jesus Cristo estava na terra A transformação das pessoas Era através da pessoa de Cristo Jesus E através dos seus atos Quando Jesus vai para o céu Ele deixa, ele fala O Consolador virá E ficará com vocês Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim Eu não deixarei vocês órfãos Vocês não ficarão órfãos Eu estou indo para o Pai Mas o Espírito Santo, ele está vindo E o Espírito Santo que é mencionado aqui É o mesmo Espírito Santo Em algumas ocasiões Que é mencionado no Antigo Testamento Quando a Bíblia vai falar em alguns casos Sobre o Espírito O Espírito veio Às vezes usa-se esse termo no Antigo Testamento Em algumas ocasiões está se referindo ao próprio Deus Mas em outras ocasiões está se referindo a esse mesmo Espírito Santo Então, o Espírito Santo No Antigo Testamento Ele vinha para um propósito Para uma finalidade E retornava Agora não Agora a promessa é o Espírito Santo Que ele viria e ficaria Ele é o Consolador, amém? É o Espírito Santo de Deus Que vem sobre nós Lembrando que nós somos tricotômicos Nós somos corpo, alma e espírito Então, todos os nossos sentimentos Eles estão ligados, aleluia, à nossa alma E o Espírito é a conexão, aleluia Do Espírito Santo de Deus Sobre nossas vidas Ou quando vem sobre nossas vidas E aí nós vamos ler agora E eu já continuo falando um pouco a respeito disso Mas vamos ler aqui Porque vai dizer que Após o Espírito Santo descer Após o Espírito Santo batizar As pessoas que estavam reunidas lá em Jerusalém Eram cerca de 120 pessoas A palavra do Senhor vai dizer que agora Eles estão empoderados a anunciar o Evangelho E o texto vai dizer que Pedro ali Ele converte mais de 3 mil pessoas Para você ver o poder de Deus se manifestando E agora o que acontece? O Espírito Santo veio em Pentecostes Na festa de Pentecostes As pessoas falam assim que o Espírito Santo É o Pentecostes Mas não é que ele é o Pentecostes É porque ele desceu Ele se manifestou na festa de Pentecostes Amém? E ali nós vamos ver Mas essa expressão ela é usada E não está errada Porque ela se conecta A esse mover mesmo do Espírito Santo de Deus Não tem problema dizer isso No livro de Atos, capítulo 8 Vamos ler? Atos, capítulo 8, versículo 17 Olha que tremendo esse texto Atos, capítulo 8, versículo 17 Diz assim Então Pedro e João Impuseram as mãos sobre eles E receberam o quê? Como que está na sua Bíblia aí? Cadê os crentes? E impuseram as mãos sobre eles E receberam o Espírito Santo de Deus Foram batizados, irmão Você imagina agora aqui Pedro e João Já não está mais no barquinho, irmão Já não é mais o pescador Mas agora os camaradas Estão derrubando fogo do céu Fogo, tem dois fogos Tem um fogo que condena Quando a Bíblia fala assim Que o Espírito Santo Jesus vai batizar com Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo Esse fogo não é o fogo Da presença que arde Não é Esse fogo é a condenação Né Mas o Espírito Santo também Pode ser conectado a um fogo, irmão Aquela chama acesa A Bíblia fala muito sobre isso Sobre a praça, né A chama do Espírito Santo de Deus Acesa em nossas vidas Então eles impuseram as mãos Louvados Olha a importância disso E foram batizados Agora em Atos capítulo 9 Um pouco mais à frente Abre em Atos capítulo 9 Versículo 17 Diz assim o texto Ananias foi E encontrou Saulo Ao impor as mãos sobre ele Disse Irmão Saulo O Senhor Jesus Olha a importância Ele usou o nome Sobre todo o nome Jesus Que lhe apareceu no caminho Para cá Me enviou Para que você volte a enxergar E fique o quê, irmão? Cheio do Espírito Santo Deus estava equipando Saulo Saulo era perseguidor Estava lá no caminho Armou uma estratégia Para matar os cristãos Para aprisionar os cristãos Deus deixou o camarada cego ali Ele ficou uns dias ali meio bambiando Mas era propósito de Deus Deus faz essas coisas mesmo E ali agora foi enviado Ananias E Ananias entrega a revelação ali para ele Ele consegue entender E ele fala Além de você voltar a enxergar Saulo Você está sendo batizado Selado com o Espírito Santo de Deus agora Ele recebe o revestimento Aí olha só A experiência de ver a salvação De Cornélio que era gentil Vamos ver a salvação de Cornélio? Atos capítulo 10 Eita Deus Deus é bom Vamos ler Atos 10 Versículo 44 Eita 44 Enquanto Pedro ainda falava Olha só isso irmão Era o mesmo Pedro Pescador lá O camarada não era letrado Era o mesmo Pedro Que viu a sua Aleluia A sua sogra ser curada Jesus curou a sogra de Pedro É o mesmo Pedro Que deu uma ancada no Getsemane Puxou a espada E cortou a orelha do soldado O cara era Tinha uma energia forte E é o mesmo Pedro Que negou Jesus irmão Negou Jesus O camarada Falou não Eu não conheço não Ele estava na porta da entrada Onde Jesus estava sendo julgado ali E o segurança As pessoas estavam ali observando Falaram Eu conheço A sua fala Eu não sei quem é você camarada Você anda com ele E ali O que que Pedro fez? Pedro se arrependeu Ele conseguiu Olha a importância do arrependimento Ele se arrependeu E esse é o Pedro Que estava lá Em Jerusalém Na festa de Pentecostes Orando Clamando Louvando Ao Senhor Jesus E de repente Como um vento Vermelho e impetuoso Encheu a casa É no sentido do que? A casa A casa precisa ser cheia? Não A casa não precisa A casa Ela é Ela é um objeto Amém? Mas as pessoas Então o sentido De a casa Foi cheia É porque a casa Estava lotada de gente E todo mundo ali Foi envolvido Cheio do Espírito Santo De Deus Começaram a falar Em outros idiomas As pessoas que passavam Ali na cidade Pela festa Observavam Eu falavam Mas o camarada Mas o camarada Está falando No meu idioma E ali começaram A ter uma comunicação Universal Todos se entendiam E a mensagem Do Evangelho Foi proclamada Louvado seja Deus E agora em Atos 10 Sagrado O homem estava O homem estava em santidade Ao Senhor Aleluia Agora olha só Em Atos capítulo 11 Vamos lá É Bíblia irmão Atos capítulo 11 Versículo 15 Oh aleluia Vamos ler do 15 ao 18 Está bom Diz assim Quando Quando comecei a falar O Espírito Santo Desceu sobre eles Como ocorreu conosco No princípio Então olha só Pedro estava falando assim Olha Aquilo que aconteceu conosco Lá em Jerusalém Agora está acontecendo aqui Quer dizer Não é um fato isolado Específico Tem gente que acredita nisso Tem igrejas que acreditam nisso Que os dons cessaram Que os dons acabaram Estão lá Mas nós não Nós somos pentecostais Nós acreditamos Que os dons continuam aí fluindo O Espírito Santo continua se manifestando Continua nos ajudando Nos equipando Para essa obra da grande comissão Na qual estamos envolvidos Então Quando comecei a falar O Espírito Santo Desceu sobre eles Como ocorreu conosco No princípio Pedro dizendo Então Me lembrei Das palavras do Senhor Quando ele disse João batizou com água Mas vocês serão batizados Com o Espírito Santo Eita irmão Dá uma glória aí comigo Glória a Deus Aleluia Oh aleluia Me ajuda a pregar aí O 17 vai dizer E uma vez que Deus Deu A esses gentios A mesma dádiva Que concedeu a nós Quando cremos Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Quem era Eu Para me opor A Deus Quer dizer O Espírito Santo Não veio só Para os camaradas Que tinham feito circuncisão Que eram judeus De nascer Não Para os gentios Também Para os samaritanos Também Para quem não era Da linhagem judaica Também Para quem não era De família hebreia Também Eram todos envolvidos Porque o Evangelho Ele é universal Ele é para todas as pessoas Não é um grupo seleto Fechado Um pacotinho Não, não Ele tem que ser anunciado Para todos E o nome do Senhor É glorificado Aleluia O 18 e último diz Ao ouvirem isso Pararam de levantar Objeções E começaram a louvar A Deus Dizendo Vemos que Deus Deu Aos gentios O mesmo Privilégio Repita isso comigo Privilégio De se arrepender E receber A vida Eterna É privilégio Irmão E o privilégio Faz a gente estar Entusiasmado Onde estiver Dois ou três Reunidos Em meu nome Eu estarei Presente No meio deles E é esse entusiasmo Que é gerado Através de um coração Que se sente Privilegiado De estar na presença De estar inserido De João Vamos ver Ao ventre da mãe E nascer Uma segunda vez Jesus respondeu Eu lhes digo A verdade Ninguém Olha só Deixa eu parar Aqui irmão Jesus respondeu Eu lhes digo A verdade Jesus estava falando Camarada Eu não estou brincando Estou conjecturando Aqui Amém Eu estou Trazendo aqui Um texto Explanando um pouco Aqui ele Mas Jesus estava Querendo dizer Para ele o que O que eu falo É a verdade Não do vídeo Do que eu estou Te dizendo Porque o que eu digo É a própria verdade Então Jesus diz Eu lhes digo A verdade Ninguém pode Entrar no reino De Deus Sem nascer Da água E do espírito Os seres humanos Podem gerar Apenas vida humana Mas o espírito Dá a luz A vida espiritual Glória a Deus Então amados Olha só Olha só os passos Da nossa fé Nós aceitamos Jesus Nós reconhecemos ele Como o único E suficiente salvador Da nossa vida Posteriormente Nós cumprimos Uma ordenança bíblica E descemos As águas do batismo Nós nascemos de novo O símbolo Do batismo É a morte E ressurreição De Cristo Você morre E você nasce Uma nova criatura Em Cristo Uma vez um jovem Perguntou Pastor Então assim Eu vou descer lá E quando eu subir Eu vou esquecer Todas as paradas doidas Que eu fiz no mundo Irmão Você não vai esquecer Nenhuma vírgula Você não vai esquecer nada Mas espiritualmente Você está selado Pelo Senhor O Espírito Santo de Deus Agora está em você Você tem o Espírito Santo de Deus Na sua vida Quando você desceu As águas do batismo Aleluia Você foi envolto Nessa verdade bíblica E agora Tudo que possa te condenar Não vai poder te condenar mais Porque você é uma nova criatura O diabo não vai poder mais apontar E falar Ah, mas ele fez aquilo Aquilo Porque agora você está redimido Você está debaixo dessa ordenança Amém? Quem vive Aleluia Quem vive princípios bíblicos Vive promessas bíblicas Quem vive princípios bíblicos Vive promessas bíblicas É isso que é a palavra de Deus Então o ser humano Então o ser humano não pode gerar Mas Jesus é poderoso Agora olha só Vamos completar esse texto Abra comigo aí Em primeira Primeira João Olha só isso Primeira João Capítulo de número 5 Versículo 1 Todo aquele que crê Jesus é o Cristo É nascido de Deus E todo aquele que ama o Pai Também ama os filhos dele Então amado Você está envolto na presença Você está fluindo no Espírito Santo de Deus Aleluia Isso Aleluia O tema da nossa série desse mês É batiza-me Senhor Então aquilo que você tem que entender Você tem o Espírito Santo de Deus Na sua vida Amém O Espírito vive nos crentes E sua presença faz do corpo deles Um templo de Deus Você é templo do Espírito Santo Você crê nisso? Você é templo Abre lá comigo Primeira Coríntios Vamos lá Olha só que lindo isso Primeira Coríntios Capítulo 6 Oh aleluia Já estou terminando Primeira Coríntios Capítulo 6 Versículo de número 9 19 Perdão Vocês não sabem que seu corpo É o templo do Espírito Santo Que habita em vocês E lhes foi dado por Deus Vocês não pertencem a si mesmo Ah, eu gosto dessa parte Vocês não pertencem a si mesmo Pois foram comprados Por um alto preço Portanto Honrem a Deus Com seu corpo Louvado seja Deus Como que eu vou honrar a Deus Com meu corpo? Santidade no Senhor Irmão Os jovens solteiros Se preservando para o casamento Orando Buscando Aleluia Se conectar a uma pessoa Dentro do mesmo propósito Dentro da mesma visão Não vai fazer igual Sansão não Sansão Foi se envolver Com pessoa errada lá Perdeu até o cabelo Coitado Perdeu as flores Do cabelo ainda Então nós temos que vigiar Em tudo isso Porque o diabo Nosso adversário Ele anda ao derredor de nós Bramando como leão E buscando a quem possa tragar Nós temos essa Aleluia Incumbência Olha só Você é templo Você já aprendeu Que o Espírito Santo Está em você Você aprendeu Que o Espírito Santo Está em você Você aprendeu Que você é templo Do Espírito Santo Quer dizer Você não é qualquer coisa Você não é Não é qualquer coisa Você não é um bagaço Não Você é templo Do Espírito Santo De Deus Você tem valor Fala para uma pessoa Que está do teu lado Fala assim Você tem valor Fala para ela aí Glória a Deus Não é Julinha Você tem valor Serva Glória Aleluia Olha em Romanos Capítulo 8 Versículo 9 Porque quando nós Menosprezamos a nós mesmos Nós estamos rejeitando O Espírito Santo Que já opera em nossas vidas Às vezes você fala Pô eu não falo em línguas ainda Eu não fui ainda selado com ele Calma lá Nós vamos chegar lá Tenha paciência O primeiro passo já foi dado Romanos capítulo 8 Versículo 9 Vocês porém não são controlados Pela natureza humana Mas pelo Espírito Se de fato o Espírito de Deus Habita em vocês E se alguém não tem o Espírito de Cristo A ele não pertence Uma vez que Cristo habita em vocês Embora o corpo morra Por causa do pecado O Espírito lhes dá vida Porque vocês foram Declarados justos Diante de Deus Deus declarou vocês justos Sabe como? Com a mão aberta Com a mão sobre o madeiro Preso sobre o madeiro Açoitado Rejeitado Apunhalado Ali Ele falou assim Agora Esse jugo Que era para você pagar Eu estou pagando Jesus Disse louvado Seja o nome O nome do Senhor Jesus Olha só Uma vez que Cristo habita em vocês Embora o corpo morra Por causa do pecado O Espírito lhes dá vida Porque vocês foram Declarados justos Ó A morte na cruz Justos Diante de Deus E se o Espírito de Deus Que ressuscitou Jesus dos mortos Habita em você O Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos Dará vida A seu corpo mortal Por meio desse mesmo Espírito Que habita em vocês Quer dizer O camarada às vezes está lá no hospital Está só a capa Quase morrendo lá Todo mundo desesperado Mas o cara é crente Ele é servo de Deus Aí você vai falar com ele Está com o sonho brilhando lá Glória a Deus Seja feita a vontade do Senhor Aí quando morre Está com um sorrisão De ponta a ponta Né Rodrigo Você vai lá Parece que está vivo Parece que a pessoa está viva Porque irmão Quando você tem um Espírito Santo Você já não vai pelos seus desejos Pelos seus anseios Mas pelo Espírito Santo A palavra do Senhor fala Andar em Espírito E não cumpram As vontades da carne Porque a carne é corruptível E a carne luta contra o Espírito O Espírito contra a carne Ambos se opõem um ao outro É guerra irmão É guerra É guerra Eu te convido A se atentar para o Espírito Santo A voz de Deus Que está falando com você O Espírito Santo Que ministra teu coração Sobre as coisas Que você deve fazer E que vai levar você Sobre um novo e vivo caminho Na presença dele Aleluia Versículo 12 Romanos 8, 12 Portanto irmãos Vocês não tem de fazer O que sua natureza humana Lhes pede Você vai fazer tudo O que a sua carne quer Está errado Porque se vivemos De acordo Com a exigência dela Morrerão Se contudo Pelo poder Do Espírito Fizerem morrer As sobras do corpo Viverão Você entende isso? Porque todos Todos que são guiados Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus Você é filho de Deus Vossu Eli? Ô Glória Você é filho de Deus Mateus? Eu sou filho de Deus É convicção Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei o Deus Que eu sirvo Eu não sei Se vocês ficaram sabendo Eu vou abrir um parênteses aqui Na África Tem um satanista famoso Lá irmão O camarada Dá pesada mesmo Sabe? Faz mandiga Para todo lado Aqueles paranauê O que que aconteceu? Virou crente Foi querer ler a Bíblia Foi querer ler a Bíblia Como eu disse Num ditado popular Se lascou Foi ler a Bíblia Game over Toda a teologia satânica Que ele carregava Caiu por terra Ele falou Meu Deus Esse Jesus resiste Está convertido E agora conta testemunho Na internet Aí o que que está acontecendo? Os outros satãs Estavam todos se convertendo A Jesus É Deus irmão Isso é Deus Versículo 15 Para encerrar Pois vocês Não receberam Um Espírito Que os torne De novo Escravos Medrosos Mas sim O Espírito de Deus Que os adotou Como seus próprios Filhos Agora Nós Os chamamos Abba Pai Pois o seu Espírito Confirma A nosso Espírito Que somos Filhos de Deus Você entende Quando eu falei Da tricotomia Corpo Alma Espírito O seu Espírito Nosso Espírito Ele se conecta Ao Espírito de Deus E aí é só alegria Porque já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Então O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem ao amanhecer Às vezes a pessoa Falou assim Ai na série de ministrações Batiza-me Senhor Eu quero ver o mistério Eu quero ver o manto de Jeová E acontece Deus batiza Rodopeia Deus faz mesmo irmão Deixa Deus me pegar Que vocês vão ver só Mas Eu quero trazer aqui Para você algo Muito mais poderoso Que é o Espírito Santo Que vai estar diariamente Porque a unção do culto Ela passa Aquele movimento santo Ele passa Mas é no momento De tormenta Quando o barco Está quase indo a pique E a maré está alta E você tem um Espírito Santo Que te tranquiliza Que te traz paz Que te traz confiança Que fala as coisas Para você Quantas vezes Você já não falou? Quantas vezes você já não sentiu Algo de Deus Para não fazer alguma coisa Ou para fazer alguma coisa Igual eu falei Da Bíblia que estava lá dentro E Deus começou a falar comigo E eu falava Eu estou ficando doido Mas não estou ficando doido Porque eu tenho Jesus Então não é doideira É Deus falando mesmo Então você entende? Discernimento Louvado seja Deus Os crentes São batizados Com o Espírito Além disso O Espírito Sela o crente Para Deus Vamos ver o selo? Porque eu quero encerrar Do selo agora Para ficar bem legalzinho Fechadinho Esse ensinamento Efésios Capítulo 1 Olha só que top Efésios capítulo 1 Jesus Eu abri no 6 Aqui direto Todo mundo sobe no 6 Não é irmão? Efésios 6 Efésios capítulo 1 Versículo 13 Olha só Agora vocês também Ouvirão a verdade As boas novas da salvação E quando creram em Cristo Ele colocou sobre vocês O selo do Espírito Santo Que havia prometido O Espírito É a garantia de nossa herança Até o dia em que Deus nos resgatar Com sua própria Com sua propriedade Para o louvor de sua glória Louvado seja Deus Para encerrar Efésios capítulo 4 Oh, aleluia Eu vou encerrar agora Vocês estão achando Eu estou falando que eu vou encerrar Faz tempo, né irmão? Mas eu vou encerrar Desculpa a demora aqui Mas é para fechar legal Efésios capítulo 4 Versículo 30 Olha só Não entristeçam o Espírito Santo de Deus O selo que Ele colocou sobre vocês Para o dia em que nos resgatará Com sua propriedade Entende isso? Você tem o Espírito Santo Aí eu falo para você assim Você sabia que Tem pessoas Que ela vai falar em línguas estranhas E ela vai falar rotineiramente em línguas estranhas Tem pessoas que elas vão falar uma única vez em línguas estranhas Nunca mais vão falar E aí a pessoa às vezes fala Eu não sou batizado no Espírito Santo Porque acha que ser batizado É falar em línguas todo culto Não, tem que estar falando toda vez E a Bíblia não fala sobre isso Você não ouve aqui nos textos Eu li os textos Mas a Bíblia é bem clara em nos dizer Que a partir do momento que nós aceitamos A partir do momento que nós somos batizados nas águas Aleluia Esse selo ele vem Às vezes lá na água do batismo Você falou em mistério com Deus E depois não falou mais Aí você fica chateado falando Poxa, eu vejo o irmão falando em mistério Eu queria falar também Ou eu queria ter o dó de interpretação E pode ter Eu já vi irmão que não fala em mistério com Deus Mas ele interpreta Se a pessoa começa a entregar uma profecia em línguas estranhas Ninguém entende, né? E o Paulo vai orientar que é para a sua própria edificação Ou então que acha um interprete Para que alguém interprete aquilo E a igreja seja edificada Então, o irmão não fala em línguas diariamente Porém, a irmã cheia do mistério lá Né? A irmã cheia do poder de Deus Começou lá a falar em mistérios E o irmão começou a entregar A falar, assim diz o Senhor E a irmã falando em mistério Deus está mandando dizer aqui nessa noite E começou a falar Começou a entregar a revelação Então isso é muito poderoso, irmãos Isso é muito poderoso Por isso que nós não podemos achar Que eu tenho que falar em línguas direto E isso acaba me inibindo de buscar os dons Senhor, né? Quais são as habilidades que eu tenho que usar Para a glória do teu nome? E quais são os dons do Espírito? Amém? Porque tem divisão, é muita coisa Eu vou encerrar Tá bom, irmãos? É isso É isso Espírito Santo de Deus Eu queria que você colocasse em pé Em nome de Jesus, por favor Nós já estamos encerrando aqui A nossa palavra E eu quero orar Senhor, em nome de Jesus Cristo Pai, nós ministramos Pai, sobre o teu Santo Espírito Pai O tema desta série é Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Oh, Pai Nós queremos de fato, Pai Ser cheios do teu Santo Espírito, Pai Poder ser selado com teu Santo Espírito, Senhor Pai, portanto, vem nessa noite, Pai Aquele que ainda não foi batizado Batiza-me, e aquele que precisa de um renovo Que está fraco na fé Que se sente fragilizado espiritualmente Que se sente morno Deus, aqueça ele nessa noite Que ele se torne fervoroso Ela se torne fervorosa Em tua presença, Espírito Santo de Deus Renova no Espírito Santo Renova em língua, Senhor Renova os dons espirituais, Senhor da Glória Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo Os dons espirituais de revelação De interpretação das revelações O dons de sonhos, de visão O dons de discernimento de espíritos Em nome de Jesus Cristo O dons de maravilhas O dons de cura, Senhor amado De libertação, meu Deus amado Em nome de Jesus Cristo Derrama sobre nós, Senhor Os dons espirituais Para a Glória do Teu nome, Jesus Amém Sou Igreja de Deus O dons espirituais de espírito 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 de espí